Música Hey baby, tudo bom? Esse é o nosso primeiro diário de reforma Eu tô começando a ser em formato de vlog Porque tá uma loucura aqui Vai ser todo ele em formato de vlog Gente, eu tenho que passar muito carro nessa parte da casa Porque tem uma varanda aqui na minha frente Que é a porta de entrada aqui na minha frente E por isso que o estúdio vai ficar lá pro fundo Então, tá na hora de começar a empacotar as coisas na cozinha Pra gente começar a reformar a casa Então eu vou abrir vaga na cozinha E nos quartos que a gente já tá começando a mexer Eu tô aqui arrumando as coisas Tirando o que eu vou querer e o que eu não vou querer Por quê? Porque amanhã eu vou receber uma visita muito especial da arquiteta Que ela vai vir fazer o projeto da casa Então eu tô super animada Tô muito animada mesmo Então hoje a gente vai começar já A tirar as coisas de lugar Já estamos tirando um tempo Mas hoje a gente vai fazer com mais, né? Mais foco Pra que ela consiga medir tudo direito Porque tem muita coisa Tipo, a casa tá assim, ó Tá muita coisa espalhada Eu vou mostrar pra vocês agora Mais ou menos como é que tá o estado aqui de casa, tá? Releve-me porque é reforma Onde eu estava mesmo Aqui tá cheio de roupa Porque eu lavo lá na minha mãe Eu não tenho máquina de lavar E tem que eu expor Porque todo mundo lava na minha mãe Eu, meu irmão e ela Então não dá pra lavar tudo, né? Eu tenho muita roupa Aqui tá os tijolos Que já vai começar a fazer um muro lá no quarto E aqui já é a cozinha Que está uma azagunça Porque ontem à noite eu cozinhei E tem panela ali que eu já tô escolhendo Que vai ficar Aquelas panelas estão sujas Que eu deixei de muro Porque não dava pra lavar Que eu queimei Então a cozinha tá assim, ó Estamos com o apoio de tijolos aqui E... Lixo que provavelmente os meninos deixaram aqui Que eles comem de madrugada E esse já é o micro-ondas novo Que eu já tô usando Não soube esperar, não Nosso sofá E aqui é a porta de entrada E a parede do corredor Que dá pros quartos Gente, todas as nossas paredes ficaram assim, ó São mais de 30 anos que não se pinta a parede Eu ainda tentei limpar, tá vendo? Mas não adiantou nada Esfreguei, esfreguei, esfreguei Então vai ter que lixar mesmo E a gente vai ter que pintar E aí, como aqui é a rua Eu queria uma cor escura pra cá E eu ainda não sei qual vai ser a cor E eu ainda tô definindo isso Essa casa aqui tá bem feia mesmo Ela não tá nada bonita Ela tá horrorosa Então a gente vai ter um puta de trabalho De deixar ela bonita Mas o espaço é muito bom Muito bom, muito Aqui em cima É um espaço muito bom Pra vocês verem que tem um quarto E tem mais dois quartos lá atrás Que vai dar pra separar Um pro estúdio do meu marido O pro meu e pro meu filho E são dois banheiros Então assim Espaço Lindo, muito bom Lindo, vovó Então pra onde você tá levando Esses brinquedos todos? Vai jogar aí no meio, filho Mas você não acha que já tem coisas mais? Oi, gente Hoje é quarta-feira E as meninas da Matu Que estão aqui Medindo Fala, oi, gente Olá Elas estão medindo aqui a casa Pra poder fazer o design de interiores Isso Arquitetura de interiores Ou seja, fazer o projeto De arquitetura de interiores Vai ser a cara Da Pitu e da família dela Vai ser totalmente personalizado Com o jeito dela Com as coisas dela Vai ficar maravilhoso Eu tô super curiosa Pra ver como é que vai ficar Porque eu passei todas as referências Pra elas E falei assim Tá na mão de vocês Porque eu não aguento mais Ficar matucando na minha cabeça Vai ficar ótimo Vai, sim Tenho certeza Então hoje é quarta Elas estão Peraí que meu filho tá Uma agonia aqui total É Trabalhando, meu filho A gente tá trabalhando Pra ficar com a casa nova Então Hoje é quarta Elas fazem uma semana O projeto Isso Uma semana A gente faz a primeira proposta Do projeto Que independente O que a gente aprovando Ou não Quisando Fazer alguma modificação Toda modificação Lega uma semana Até realmente Zerar Realmente todas as pendências E ficar realmente Dito o que a gente quer E aí começa realmente Fazer um projeto executivo Até conseguir Pegar todos os detalhes Do projeto Então elas vão estar Me acompanhando Também Até depois Porque essa casa Que vai demorar Pra ficar perguntando De um dia pra noite Mas elas vão estar Acompanhando Também que o projeto Explica tudo pra vocês Depois eu vou fazer Um vídeo Explicando melhor Sobre o trabalho Delas O que elas fazem Como é que é feito Todo contrato Tá bom? Então calma Uma coisa de casa vez Então é isso Hoje elas estão aqui E eu preciso Dar atenção pra elas Tchau Ah, elas querem dar tchau Tchau Gente, tá muito vento aqui Tá uma bagunça Então não posso falar nada Que tá uma bagunça mesmo Não tem nem como esconder Se eu virar pra cá Tem bagunça Se eu virar pra lá Tem bagunça E o Mão começou A fazer a parede Daqui do estúdio E eu vou mostrar pra vocês Onde vai ser a parede Então eu vou ter Um lugar bem grande Pra gravar os vídeos E guardar minhas coisas Né amor? Vou mostrar pra vocês Então aqui é a entrada Essa é a realidade Da minha entrada Né? Quase não dá pra passar Ó E aqui já começa O cantinho Que tá uma zona Mesmo Não tem jeito Porque aqui a gente Tá fazendo um muro Pro próximo quarto Então tá tudo espalhado Teve coisa ontem Que caiu Tá horrível E o Mão era Pra ter levantado bem mais Mas ele não conseguiu Quem me acompanha Desde o começo Sabe que aqui Era dois quartos Era um quarto só Lá E cá E que eu ia fazer O quarto do meu filho aqui E lá o quarto do casal Mas isso mudou Esse quarto aqui Vai ser o cantinho Que ele tem uma ótima iluminação Aqui tá O home office Né? Que não estava assim Mas ele tá todo Unido ali Venceremos Tem coisa ali De copo Que a gente não tem Onde comer A gente tá comendo aqui E olha o estado Que tá Isso aqui Não tem condições De eu De eu fazer nada Com isso assim Então eu vou dar uma arrumada O Mão tá trabalhando aqui Ó Comigo E isso pra ele Tá sendo super incômodo O ar-condicionado Que a gente comprou Testou Botar ali também Que a gente tem que botar Nos quartos de casal Então aqui tá assim Ali vai ser o quarto Do meu filho E lá naquela bagunça Ali naquele cantinho Que foi o meu cantinho Inicial da penteadeira Vai ser o estúdio do Ramon Tá tudo uma doideira Tem sal Tem bolsa Tem decoração Tá tudo uma loucura Esse aqui é o salzinho Que eu uso Na comida E Eu parei aqui um pouco Pra sentar Eu sempre faço isso Eu sento Reflito No ambiente Sabe E fico imaginando O que eu quero As coisas que eu gostaria O significado Das coisas pra mim E aí Eu me deparei Com um problemão Eu já tinha dito Mais ou menos Pras meninas da matuca E tudo que eu queria Aqui no cantinho Só Que eu sou uma pessoa Que eu não consigo Desapegar das coisas Muito fácil Tipo Tudo na minha vida Tem um significado especial As pessoas Tudo E aí Quando essas pessoas Vão embora Ou quando as coisas Vão embora Eu Fico muito triste Eu sofro A vida inteira Sabe Tudo que eu perdi Na minha vida Que foi bom Eu sofro A vida inteira O que foi ruim Eu descarto Muito fácil E pronto Mas Tudo que tem Um significado especial Na minha vida Não sai dali Não sei se todo mundo É assim Mas eu sou E aí O que que acontece Eu tenho uma escrivania Que já foi uma penteadeira Quem acompanha Que o canal sabe Que tem uma escrivania Minha Que foi uma penteadeira E Ela tem um valor Sentimental Enorme Pra mim Muito grande Por que? Eu comprei Com o primeiro pagamento Do YouTube Primeiro não Com o segundo pagamento Do YouTube Eu comprei Essa penteadeira E não é porque Eu comprei Com o primeiro Pagamento do YouTube Em si Mas sim Tudo que Tava de trás disso Eu trabalhei Durante um ano Pra receber Esse pagamento E o YouTube E o YouTube Paga com visualizações Vocês sabem Então pra mim É como se cada pessoa Que tivesse me assistido Tivesse me dado Aquela penteadeira Então assim Eu sei Que tem um carinho Muito grande Aqui que rola Nesse canal É eu Com vocês Vocês Comigo Então Eu não quero Me desfazer dela De jeito nenhum Eu não quero Que ela saia Do meu cantinho Porque ela Tá comigo Desde Do começo Praticamente Que as coisas Começaram a acontecer Então Já vou eu Chorona Do caralho Puta que pariu Eu já tinha passado Todo o projeto Aqui do cantinho Que vai ser a primeira Coisa a ficar pronta Na casa Já tinha passado Tudo pras meninas Do Matuque E aí Eu me deparei Com um pequeno problema Porque eu tenho Uma mania De sentar E ficar Repletindo Meditando E deixar O sentimento Falar Coisa que eu Já sabia Que eu ia sofrer Pra desapegar Que eu não queria Desapegar E eu fiquei Meio que tipo Ai não Não Vou desapegar Vou desapegar Mas eu não consigo Eu não vou conseguir Porque o coração Aperta de um jeito Que é a minha escrevaninha E aí todo mundo fala Ah mas é a minha escrevaninha É um móvel É uma bobeira Sim É um móvel É uma bobeira Pra muito Só que pra mim não Essa escrevaninha Veio do meu segundo Ou terceiro pagamento Do YouTube Eu não lembro direito Mas foi aí Entre os três primeiros E eu comprei Essa escrevaninha Pra fazer a minha penteadeira Pra gravar os vídeos E eu sempre agradeci Muito, muito, muito Muitas meninas Que me assistiam Desde o começo E continuo agradecendo A todo mundo Que tá chegando agora Só que pra mim Essa escrevaninha É como se cada pessoa Que visse meus vídeos Tivesse Me dado esse presente Porque foi realização De um sonho Que eu nem imaginava Que tinha Que eu ia ter A minha penteadeira E agora ela é uma escrevaninha Então assim É um pouquinho Da minha história E eu não vou me desfazer Dela Eu não vou me desfazer Esse pouquinho Da minha história Então é isso Boa Eu não vou me desfazer